T.J. Crisinho Caleb Costa O canal do Remix Córdio O canal do Remix Córdio Minha alma só Segura-te Consape-te Quem Cristo me restou Se o trovão e o mar se erguendo vem Sobre a tempestade eu oi Sobre as águas tu também rezei Descanso até você Minha alma está Segura-te Que o trovão e o mar se erguendo vem Sobre a tempestade eu oi Sobre as águas tu também rezei Descanso até você Se o trovão e o mar se erguendo vem Sobre a tempestade eu oi Sobre as águas tu também rezei Descanso até você Descanso até você Descanso até você Descanso até você Que é Deus Descenso até você Descanso até você Descanso até